Tentei um segredinho pra te contar Zapazapaz na lambreta Baixaria Na lambreta Opa, tomou a banda aí bicho? Cuidado aí, cuidado do chão molhado Cuidado do chão molhado, se cair dentro da fuça O problema é teu aí Coisa boa a gente gosta Cuidado o motorista, hein? Coisa boa a gente gosta Tem uma forcinha de óleo ali, minha gente, só pra ninguém Coisa boa a gente gosta Coisa boa a gente gosta Tirando Todo mundo girando Tirando Todo mundo girando Eu sei que tu se atrasou Todo mundo girando Ficou vendo o Big Brother Até depois da meia-noite e meia Atenção Figueira de Melo Já está lançada a sorte Uma ambulância Estacionará nesta esquina Pelo beijo de Julio e Melo E quem cair na frente Poderá ser atendido gratuitamente Com televisão, hospital e família Oh, me dá um x-trudo Foi subindo o ônibus o x-trudo X-fruits X-bacon X-exy X-omelete Coisa boa a gente gosta 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 Coisa boa a gente gosta